E aí galera, vamos dar uma olhada aqui na saúde, KIND Toda vida é reto Vai ter um balão, vai ter um descidão monstro, mano Um descidão, não é um descidão, é um descidão Assim ó Aí vai virar uma pirueta assim Aí ó, lá na 10 eu te dou um bagulho pra você dar pau nele Olha aqui nessa UKIND Esse conjunto Avenida movimentada aqui de Londrina Mas todos esses monos aí tá com nós ó Mono da Twist Mono da Café Racer Oh É isso aí ó, aqui nesse conjunto Morava aqui nesse conjunto, vai Vixe, morei em muito tempo Minha infância toda morei aqui Avenida Saúl E eu lembro muito bem nessa avenida aqui, mano Vixe Tem feira aqui, vinha na feira aqui toda vez Porque eu nunca tive muitos amigos, né Só era eu e mais um cara lá, parceirão meu Nós subia aqui Não tinha dinheiro pra comprar nada, né Mas eu ia vinha ver, às vezes ganhava uma paradinha De boa Aqui ó, morava nessa rua aqui descendo Não, essa daqui ó Descendo aqui ó Lá no fimzão, lá no fimzão mesmo Hoje estou na Zona Sul Que é a Zona Norte Onde eu moro é a Zona Sul Deixa eu começar o descidão, hein Começar o descidão E é isso aí, falou galera